Seu Madruga, o senhor já viu que o seu barriga mandou aumentar a porta da nossa vila? É, eu vi. Assim ele aumenta o aluguel. É. Peraí. Já? Sim. Obrigado. De nada. Sou eu quem está lendo o jornal. E eu também. Ficou bravo? Não, não. Imagina. Eu adoro quando os outros leem o meu jornal. Ainda bem, porque eu achei que o senhor estava bravo. Agora sim ficou bravo. Não, não, não. Eu fiz isso com o jornal porque eu adoro fazer isso. Ah, eu ajudo. Agora sim. Toma! Eu só não te dou outra porque... Chaves, Chaves, você viu que puseram um portão novo aqui na nossa vila? Chaves, você está chorando? Não, não, não. Eu estou lavando os olhos de dentro para a Flora. Mas eu podia jurar que você estava chorando, sabe? Estou chorando, sim, daí. O que que tem? Chaves? Se você não sabe, eu não sou surdo. Não, eu sei. Então por que gritou? Se você não sabe, eu não sou mudo. Está bem. Foi você quem começou, hein? Agora sim, eu vou te dar uma surra. Ah, sim. Ai, mamãe. Ai, 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 mamãe. Ai, ai, mamãe. Tem que ser o Chaves mesmo. Foi sem querer, querendo. Sem querer, querendo. Recolha essa pasta, por favor. Está bom, mas não se irrite. Não se irrite. Recolha essa pasta. Ai, Chaves, Chaves. Recolha esses papéis. Sim. E você ajuda? Não quero. Quero, sim. Não, não, não. 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 Ordem. Ordem. Vocês não sabem o que é uma ordem. Uma ordem de militares. Uma ordem dos advogados. A ordem do Santo Sepulcro. A ordem alfabética. Não deu. Desastrado. Já arrumei esses aqui. Mas o que é isso? Chaves. Deixa. Deixa. Não recolha mais. Eu recolho. Não se incomode. O senhor? Sim. Posso pedir um favor, senhor Barriga? Sim, Chaves. Como não? Não deixe papéis espalhados no pátio. Porque, bom, para isso tem a cesta de lixo, né? Bom, a cesta não é de lixo. É de lata, mas serve para pôr o lixo. Porque se fosse de lixo, o lixo caía todo. Porque, sabe, na verdade... Tá, tá. Você quer ganhar um dinheiro, Chaves? Sim, sim, sim. O que eu tenho que fazer? Vai tomar conta do meu carro lá fora. Sim. Seu Barriga, é verdade que o senhor mandou aumentar a porta da nossa vila? Sim. Porque o senhor não passava pela outra, né? O que? Eu vou cuidar do seu carro. Seu Barriga. O que foi? O senhor quer uma lavada? O que? Lavada? Não, acabou de sair do lavar rápido. Então eu posso... Eu ia dizer que já que eu não posso lavar, então será que eu posso dar uma polida? Dar uma polida? E você sabe polir? Não, mas se o senhor deixar, eu aprendo. Então vai aprender em outro carro que não seja o meu. Mas olha, eu... Ah, agora chega! E vai tomar conta lá antes que eu tome o dinheiro que eu te dei. Ai, não, não. Está sujo. O que? O carro. Eu já te falei, Chaves. Acabou de sair do lavar rápido. Mas está sujo. Não será porque alguém o sujou intencionalmente? Não. Está bem, Chavim. Quanto você vai cobrar pela lavagem? Dois mil. Dois mil. Dois mil. Aqui está. Pode lavar. Obrigado. De nada. É que eu tenho que pegar o balde e o sabão. Sim, claro. Ausmaio. Sim, acusou. A Rosa da Vila. Oh, tipo? Menicione! Boa noite! Benicione! Por que é que você não vai jogar essa bola em outro lugar, hein? Escuta aqui, eu pago aluguel sempre em dia para que meu filho tenha o direito de brincar no pátio quantas vezes ele tenha vontade. Eu sei, mas ele não devia jogar essa bola em cima dos meus papéis. E por que não arruma seus papéis em outro lugar e não aqui no pátio? Olha, dona Florinda, eu não vou lhe responder como devia porque eu não gosto de discutir com mulheres. Eu digo o mesmo. Eu já volto, tesouro. Comporte-se bem, viu? Sim, mamãe. Mamãe, mamãe! O que é, tesouro? Me compra uma revista de histórias em quadrinhos. Ai, mas claro que sim, meu amor. Então olha, qual que a senhora quer? Por isso eu digo que ela não quer comprar nada. Deixa isso e não se meta nos meus assuntos. O que está fazendo, Chaves? Vou lavar o carro do seu barriga. Ai, eu te ajudo! Deixa isso e não se meta nos meus assuntos. Por isso eu digo que não vou me meter nos teus assuntos. Bobão. Depois vai querer minha bola. E aí vai ver uma coisa. Olha, está pensando o quê? Pensa que eu vou... O senhor não é minha bola? Cadê minha bola? Escuta, Kiko. Acho que escutei a voz do seu barriga. E achou certo. Quer dizer que ele está por aqui? Está. Que droga, droga. Mas não pense que eu tenho medo daquele velho barrigudo, hein? Mas é estranho ele não ter vindo direto para minha casa. Porque ele sempre cobra aluguel primeiro de mim. E por que o senhor deve muitos meses de aluguel? E quem está perguntando? Por que não quebra a cara dele? Não, não. Eu não sou nenhum selvagem para acertar as coisas no tapa. Será que ele está se escondendo para me pegar numa emboscada? Uma o quê? Uma emboscada. É que ele pode me pegar de surpresa. Mas que... Pensando bem... O que me importa? Afinal, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel mesmo. Esta cadeira é cômoda, senhor Madruga? Ah, não. Mas a gente se acostuma. Seu barriga! Seu barriga! O que está fazendo aí? Nada. Servindo de assento a um projeto de homem. Olha, seu barriga, eu posso entender que está aborrecido. Aborrecido? Ah, não.